Vocês sabiam que a caneca, só a caneca, né? Essa partezinha preta, ela faz seu caminhão ter esse problema, que eu vou falar pra vocês. Lembrando que quem é novo no canal se inscreve, ok? E outra coisa pessoal, deixa um like aí, ok? Deixa um like porque ajuda muito, é grátis, você não paga nada. O seguinte é esse, cervo de embreagem, eu digo todos os cervos de embreagem, todos eles. Dentro dele tem um pistão grande, um pistão grande, né? Com a aster, certo? Sempre vai ter dentro dele o pistão e a aster. E uma mola muito grande. Essa caneca, ela é igual a um cuicão de freio. Já pega essa dica aí, igual a cuicão de freio. É praticamente o mesmo sistemazinho, né? Tem uma mola, tem um pistão aqui dentro, uma aster grande, né? O que acontece? Você bota a marcha no seu carro, no seu caminhão, no seu caminhão, né? Que trabalha com cervo de embreagem, ok? Cervo de embreagem. O que acontece? Você botou a marcha, ou redução, ou transferência, não importa. Engatou a marcha, quando vai tirar o pé da embreagem, vai tirando o pé, o seu carro começa a dar uns pulinhos. Começa a pular. Dá uns pulinhos chatos, né? Ou dando coice. Quando eu falo dando coice, quando você tira o pé, aí o caminhão dá aquele pulo. Como se fosse a embreagem soltando de uma vez. Então, eu vou falar pra vocês que pode... Você vai dar um examinado aí, mais ou menos, né? Pode ser. Logo de início, pode ser calça de motor quebrado, da dianteira, calça de motor da traseira, ou calça da caixa de marcha quebrada. Analise logo essas coisinhas aí, ok? Analise também se o cardan, a cruzinha do cardan, está quebrada. É bom olhar também essas coisinhas, né? Analise também... Analise também se a mola do pedal de embreagem, ela está travando. Porque assim, você pensava assim, se você pisar na embreagem... Pisou no pedal, né? Claro. Pisou no pedal da embreagem. Quando você tira o pé, Se o pedal vem junto com o seu pé, já mostra aqui a mola, o sistema ali, a bomba de embreagem, que é o cilindro, né? A mola, está tudo bom. Está indo e voltando normal. Você tirou o pé e o seu pedal está vindo junto com o pé. Está bom, mas de repente você sente seu carro pular. Seu caminhão está pulando. Ou o ônibus, né? Deu um pulo muito forte. Tem a possibilidade, sim, de ser muito grande a caneca do servo de embreagem. O que acontece? Aqui dentro, esse copo, ele tem uma tinta. Da mesma cor que tinta, ele é preto por dentro, pretinho. E ele trabalha lubrificado, com vaselina ou com uma graxinha mesmo. Lubrificado. Para trabalhar junto com o pistão. Quando essa caneca trabalha, de tanto, de tanto, trabalhar muito tempo, ele vai tirando essa tinta. Aí, quando tira a tinta, ele causa ferrugem na caneca. E esse ferrugem, ele vai fazer você, o seu, o pistão, travar. Ficar prendendo na hora de voltar. Porque quando você aciona a embreagem, o pistãozinho vem aqui, ó. A haste faz assim, ó. A haste vem para cá. Quando você tira o pé, tem que voltar também macio. Aí, quando ele volta, ele volta dando um pulo assim, ó. Para liberar, para você poder andar. Porque você pisa na embreagem, ele aciona. Aciona aqui o platô. Quando você tira o pé, ele tem que voltar. Aí, quando volta, o pistão, ele volta dando um danço papo. Porque aqui, é provável sim, que quem está aí ferrujado. Já saiu a lubrificação, está enferrujado. Aí, fica fazendo isso, dando coisa. Dando pulo. Por que isso acontece? Acontece pelo tempo de uso. E acontece também, às vezes, muita água no balão de ar. Muita água nos balões de ar, né? Aí, a água vem para todo o sistema. Para todas as válvulas, curricão de freio, para tudo. Tudo que trabalha com o sistema de ar, vai vir água também. Isso também faz criar ferrugem.